Música Como é que é o seu nome? O meu nome é José Machado Fontes José Machado Fontes, da Ribeira Seca Ribeira Seca, do Conselho da Calheta E está com que idade? Oitenta e quatro E toda a vida viveu aqui? Sim, toda a vida Estive na tropa Quase três anos E depois de vir à tropa Estive por aí uns anos Tinha trinta e dois E eu vou dizer trinta e três Foi para a América Estive lá uns anos O que é que fazia na América? Era qualquer sapatos Fazer sapatos Hum E quando veio para aqui não continuou a fazer sapatos? Não Ensinou o seu cunhado? Aquilo lá é muito diferente daqui Era em fábricas? É, era em uma fábrica O meu trabalho era só por as salas Era só por as salas Ah, só fazia uma coisa? Só fazendo Cada um faz uma coisa e faz outra Se ele tem queda Se a célula já tem queda Tudo bem Agora se não tem ainda Vai para outro Outro mexinho Para outra pessoa é que vai por a queda É, cada um faz a sua coisa É, cada um faz a sua coisa Então vamos voltar um bocadinho atrás O seu nasceu em que ano? Em 1936 Trinta e seis E era uma família pobre ou arremediada? Pobre O meu pai era pobre Também tinha pouco Do campo era? Ele tinha aí umas territas molecas Quem tinha, temos para aí Há alguns E depois Sabe que eram poucas Que ele não dá dinheiro A muita coisa Mas Mas foi vendendo O povo nunca passou Mas também sabe que o dinheiro Tinha muitos irmãos? Éramos oito Era um Era um Rapaz, sou eu e o meu irmão Mas eu tinha seis raparias E casaram-me quase todos? Só os que eu estava aqui solteira Estava com a gente que já faleceu As outras casaram-me todas E o seu irmão também? Está solteiro? Está solteiro Tem duas na terceira Vive em um quadro da praia Uma Casou lá na Já despertou na América Encontrou lá um rapaz Ele era prostituto Mas já vivia na terceira Há alguns anos Um quadro da praia É uma boa pessoa Mas já fez 80 anos Já fez 81 agora É o primeiro dia de fevereiro Mas então é um Nós cunhado Quando a gente vai lá Aquele não sabe o que acaba de fazer Às pessoas Se calhar o senhor está a dizer isso Que depois ele vai ouvir Se calhar vai ver este vídeo E se o senhor dissesse mal dele Depois ele já não o aceitava lá na sua casa Então E tem uma outra que é casada com uma Força e um cara ali De caminho novo É cunhado daquele mole inácio Que já trabalhou na comparativa E aí ele é cunhado Mas está um bocadinho doente também Como é que era a infância naquele tempo? A infância? Era a trabalhar Diz-te quem? É que começaste a achar milho ainda no tempo da escola Tempo de escola já ia-se a achar milho? Já... Não sei se achava milho novo E que calçada é que o senhor levava? Era... Era os... Era os calços Primeiro... Até... Há 20 anos foi-se calço Não tinha sapatos E se acalteava os sapatos Era só quando iam à festa Ainda com a... A missa de Moingos A gente ia... Era... Era os calços Era a moda Naquele tempo... Não havia vergonha de ir descalço? Não Não havia tantas coisas Era quase tudo Viu alguns até ali Aquelas albarcas Não sabe o que é Com a borracha nos poes Aqueles cento Pessoas mais velhas Às vezes muitos iam Era daquelas... Coisas nos poes E já quem tinha umas albarcas Já... Já... Já era um luxo? Era um luxo? Era um luxo? Mas... A gente sabe quando ia aí para cima Para o moto Para essa coisa de silvas Se não tivesse umas albarquinhas nos poes Piqueava-os poes e... Era um... Era um... Não era da quarta classe Estava com um sapatinho Claro E o senhor tirou a quarta classe? Não, não Só de ser a classe Só de ser Tenho diploma Mas só de ser a classe Naquele tempo não era obrigatório tirar a quarta classe? Estava encatando um passeio e escala para fora E fazia falta o seu pai para trabalhar na terra? Estava Estava com o leite Estava com o salto que deixava pouco O leite deixava uma miséria naquele tempo E ele tinha uma juntada... Uma juntada de boi De santos temos aí dois Eu tive boi agora até há... Há poucos anos Já depois de uma parte Deve ser muito Depois de ir à América Tivemos por aí uma juntada de boi Há... Há vinte e poucos anos Que acabámos com os boi O meu irmão tinha por aí uma manada de vacas Tichou até a quarenta vacas E... E o meu irmão tratava deles E lavrava aí umas terras Já por mim da América Mas lavrava para outras pessoas? Não Não Lavrava só para mim Era só para mim E a alimentação naquele tempo Quando era... Quando era pequeno Quando iam para as terras trabalhar Que alimentação aqui era? A alimentação então não... Não era por aí uma coisa... Que eu lembro-me da gente ir Às vezes ir para cima trabalhar E às vezes o bote que levava Às vezes era uma coisa de açúcar num papel Para melhor o pão aí O açúcar era que era o... O conduto? Era o que chegou a ser E para ir no tempo da escola Levava um bocadinho de pão E era para o milho Então levava um bocadinho de açúcar num papel Para comer o... O lanche Como ia... Pô... E o açúcar se calhar comprava um pouco Não era aquilo? Também comprava pouco Comprava um pouco Não era muita quantidade de açúcar Era pouco Não era muita quantidade de açúcar que roubava? Não... Não... Também muita quantidade fazia mal à gente Mas matavam porcos? Matavam... Todos os anos matavam um porco Era só um porco por ano? Era só Para dar o ano todo tinha que ser poupado? Já... Chegava só um ponto que não tinha Só a gordura é que aquela... A banheca... E a carne... Que durava mais tempo E a carne... A carne como é que era conservada? Era numa salgadeira Com sal Era salgada Era numa salgadeira Não havia frigorífico Mas até agora aí E a carne agora é mais saborosa no frigorífico Ou naquele tempo com sal? Não... Ela hoje é melhor É? Porque a carne de vaca é melhor A carne de porco Com mais um bocadinho a sal É melhor que nem já a de vaca Mas a... A de vaca Que eu tenho aí na caixa É fácil para aí uma sopa Mas ela... A outra... São uns presentes celulares Novas para dormir aí E depois está... Está de modo de ir para a panela O senhor sabe cozinhar, hein? Eu não sei... Sei porque eu vou comer sempre Que vou fazer nenhuma coisa E uma pessoa cozinheira Com as mãos Então não dá... Não dá para a caixa Ah, pois vocês vivem sozinhos O senhor tem que fazer a comida? Eu a que me metia a fazer isso E já de para dela Que ela já faleceu Já há quatro anos Já... E naquele tempo... A roupa? O que é que vestiam? A... A roupa... A roupa era pouca Era só duas fatiotas Eu lavava uma e a outra Para usar E quando ela estava suja Se a comecia a estar enxuta Eu já a vestia E não esperava que ela secasse Sim, no inverno Quando há dias de nevoeiro Não andava para enxugar roupa Ou não Tinha que andar sempre com a mesma Ah, pois era E a vida era esta E depois o senhor foi para a tropa? Eu fui para a tropa para a terceira Em 1957 Em 1957 Sentei para-se no primeiro dia de Abrilho Uhum Comecei a bater-se lá para... Apanhou logo um apeta grande Foi um apeta bem grande E por lá fui para a Índia A fim de quanto tempo? Teve na terceira? Sentei para-se no primeiro dia de Abrilho E fui para... Para o continente No primeiro sábado Fui para o continente Tivemos duas semanas em Lisboa E... No fim de outubro E faço anos O dia 6 de novembro E fiz 21 anos em Lisboa Estava em Lisboa Quando fiz 21 anos Ele esteve lá 15 dias Esteve lá duas semanas Para... Depois quando o navio saiu Com a gente para... Para lá para fora O senhor foi para a Índia de barco? Fui de barco Um barco não vivo Chamava-se Timor Timor... Quantos dias de barco? 18 dias 18 dias para a Índia E era o canal Suez Era um... Teve agora um barco encalhado Não sei se... Passei lá naquele canal Para lá e para trás para ver Eles abriram... Aquilo é... O terreno é direito Não é como há aqui Isto é uma montanha E é rocha Não se pode fazer isso E porque é que fizeram? Foi para encurdecer o... A distância do... Pelo mar, né? Pois... E quando ele foi para a Índia Gastámos 8 dias E depois dali A... 3 ou 4 metros Foi mais... Um poltão E ele foi... Foi de roda para a costa da África Gastaram 52 dias Para lá é muito mais perto Mas o... Esse navio que ia com eles Tinha outras coisas de fazer Lá por... 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 Da África E foi... Nós gastaram 52 dias Para chegar lá à Índia Quase... Quase dois meses? Sim senhor E depois que ele vinha para trás Ainda tivemos um lugar que era... Em Sudão Já ouvi falar em Sudão Também estive lá E deixaram a gente ir para a terra Só que tinha que ir a subir Eles mesmo queriam sair o vestido a subir E o senhor não pagou nada para fazer essa viagem? Não Foi... Foi com o corpinho da tropa, não é? Foi... Não Mas então o senhor foi para a Índia Foi... Foi voluntário Ou a tropa que mandou? Foi... 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 Saiu a sorte daquela companhia E aí eu tive que andar E vim aqui e tive... Sentei para a Sala de Abrilho E depois vinhamos aqui Ainda... Estava no princípio de outubro E... Seis... Tivemos aqui seis dias Tivemos aqui seis dias Tivemos aqui seis dias Já que pagaram na passagem A gente vir... Vim cá e voltar para trás Era um tempo Para uma terra alta E... E... Depois... No fim de outubro Fomos... Saiu-me na volta da Índia Num navio que era o Lima Ah lá morá No Lima Sim, bem sim Foi naquele navio que foi para... Para o continente Fomos lá duas... Dois, quinze dias em Lisboa Foi no Lima E depois do continente de Lisboa para... Foi no Timor Para a Índia foi no Timor 18 dias E para trás outra vez no Timor E quando... E quando... Sim... No Timor tinha condições lá dentro Para vocês dormirem? Ah No Timor Não tinha Ele tinha o prão E estava preparado para trás Pão Embaixo era como uma caserna Tudo com guamas Baixo e por cima Também Ah É Era... E a alimentação no barco que era? Era boa Era? Tinha cozinha Tinha cozinha Dávam comida boa e fruta Todas as... Todas as refeições E lá... Tratavam bem Tratavam bem E na Índia quanto... Quantos meses teve? Quantos meses que eu tive? 26 meses Entendi Ainda passou de dois anos Pô... sem muito tempo Sem vir a casa Sem vir a casa Lá... Sabe que daí era muito longe Andava para ter... Para vir de férias Não andava Tinha cozinha sempre por lá Até... Até... Até Madalha que não tem agora E gostou de estar na Índia? Ah Eu ainda gostei de vir aqui Mas já sabe o que A gente estava lá de casa Estava em Catispago Pá andava lá... Sei lá mas... Tinha vinte e poucos anos E tinha... Pois E a alimentação lá na Índia? Ainda... Ainda não era... Ainda não era mal Ainda era boa Ainda não era tudo mal E havia grandes guerras lá? Havia grandes combates? Não... não... não havia... Nunca houve... Enquanto lá tive nunca houve lá nada Nunca tive nada Nunca... Nunca gastou uma... Uma bala que fosse? Não senhor Nunca gastou uma bala que fosse Nem ninguém gastou... Balas contra a gente... Não houve nada Então que necessidade é que tinha Que estar ali a gastar dinheiro... Estava lá... Aquilo era português E... E tinham aquilo... E tinha... Garagaua... Dá mão... E de... Igual era um... Um lugar maior Tinha minas de ferro... Estava lá navios japoneses a carregar ferro... E... Tivemos lá... Dez dias... Que o novio esteve lá a fazer serviços... A se descarregar... E levá-lo para andar a carro... Na altura que foi chocar a gente... Era outra vez de timor... Vinha a portora para cá... Através no meu navio... E ele esteve lá dez dias... E ele esteve lá dez dias... Até que... Não sei se está lembrando... Aqui o Antônio Mariano... Do caminho novo... O Antônio Mariano... Que já faleceu há uns anos... Ele estava lá... Ele era... Era sargento... E quando o novio encostou... Ele estava lá na... Em cima da doca... E... E... E a gente estava aliado... Era do novio... E ele sabe... Veio a gente... Eu e mais um... Um irmão do Albert Inácio... O Antônio... O morro de Moira... Era da minha idade... Era... Tropa... Dámos sempre juntos... Ficamos também com ele... Membro da regressão... Que era só eu... E ele da caldeira... Ah... O senhor... Quando foi para a Índia... Daqui era só o senhor... Era só eu... E da caldeira... Era só aquele Antônio Nosso... Era o irmão do Albert... O morro de Moira... Andá fazendo os cursos... E... 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 E estava lá... E o Moriano... Estava lá na terra... E ele disse... Que era para a gente ir... Almoçar com ele... Depois daquele dia... E mais um sargento... Que era do Pico... Que a gente... Que ele disse... Que era lá... O vencido dele... Ele era... Porque era outro... O sargento... E a gente disse... E a gente fomos... Os três... Para a casa dele... Que ele tinha lá... Uma galinha... Uma galinha amanhada... Para cada um... Galinhas assadas... Não... Isso... Foi um dia de festa... Foi um dia de festa... Foi um... A gente foi lá até... Não foi lá... O senhor lembra-se do nome... Desse sargento do Pico? Não... Não sei... Não sei... Não sei... Ele era um homozinho... Não era muito alto... Para a minha altura... Pouco mais coisa... Mais coisa... Mas lá na Índia... Na Índia... Faziam guardas? Faziam... Faziam... E os... Os soldados... É que trabalhavam na cozinha... Para fazer as comidas... Tinha... Tinha... Uns cozinheiros... Trabalhavam na cozinha... Todos os dias... É que faziam na comida... Tinha... Tinha cozinheiros... É isso... E as indianas... Vocês já alguma vez... Andaram atrás da uma indiana? Ah... Às vezes... Eles não deixavam... Vocês... Vocês também não haviam muito dinheiro para dar a elas... Não é? Não... Não... Eles ainda davam... Não... Ainda pagavam... Ah... Na troca... Vocês não ganhavam? Eu tinha mandado dinheiro para aquém... Oh... Eu tinha mandado dinheiro... Não muito... Mas... Também não... Também não... Não... Não estragavam muito... Mas... Vocês não gastavam muito lá fora? Não sei... Mas aí há nada... Não... Roupa não precisavam de comprar? Ah... Pior... Davam roupa... E sapatos... Você andava quase sempre fardado? Era sempre... Era sempre? É sempre... É sempre fardado... Mas não saiam para ir para as festas... Na Índia? Festas... Cá não... Não havia festas... Não? Ah... O pessoal que não era português... É que não tinham as festas... Mas eram as festas lá à sua maneira... E não era... Nada aquilo que nos competisse... Não... Não era... Não tinha lá... Não tinha lá... Não tinha nada disso... Não... Não senhor... É que lá... Há... A gente como aqui na terceira... Tira a dispensa de recolher... E vai para a cidade... Até... Até ao Cajama... É não é tipo... Olha aí que tinha para dentro... Agora... Lá na Índia... Porque quem tinha para lá fazer lá para fora... Não tinha... Era daqui... Não havia nada... Era ficar na caserna... E que poxa... Dois anos e tal... Dois anos e cem meses... Está quase sempre... Praticamente no quartel... É... Quase sempre... A gente saía... De vez em quando... Eu tinha para lá... O biciclete de Alguerre... E eu aprendia a dar biciclete lá... O biciclete de Alguerre... E por saber andar... É... Não tinha que era todos os dias... Mas era uma parte dos dias... A gente tinha que dar uma volta de biciclete... Tinha mais uns amigos... O senhor criou muitos amigos lá na tropa? Tenho lá muitos amigos... De outras ilhas? É... Não era graciosa... Tinha muitos da graciosa... E tinha aqui de São Jorge... Tinha de topo... Tinha uns vários de topo... Ainda tenho um... Que era de topo... Mas estava vivo na Rosalina... Eu conheço... Os da Luciano... Conhece? Eu penso que sim... Eu penso que sim... Era da minha idade... Ele era primeiro cabo... E... E... E ele está ali... Ainda não... Ainda não avisa que ele morresse... Mas só tinha um quartel lá... Ou tinha mais do que um quartel... Na Índia? Tinha mais um quartel... Tinha mais um quartel... Com uma alta de continente... Que era ali... Bem perto do nosso também... Mas o quartel... O que o senhor teve era... São assurianos? Era... Mas... Até que não sequer era quartel... Eu tinha... O meu portão... Fui depois... Para um... Quartel... Para ir com a terceira... Com morolhas... E essa coisa toda... Mas o primeiro... E os outros... O resto da companhia... Estava toda... Era numa igreja antiga... Não era... Era uma igreja... Tinha um... Pôs para lá... Mas aí... Lá é que estavam... Mas Portugal ganhou alguma coisa... Em ir para lá... Com os soldados... Para a Índia? É... Só que... Tinha aquela mina... De ferro... Estava lá... Na via japonesa... A carregar a ferro... E não sei... Pensei... Que não dava mais nada... Não sei... Mas acho que não... Então quer dizer... Que na Índia... Não morreu nem... Soldados... Praticamente... Em combate... Em combate... Não... Em combate... Não morreu nem... Sim... É... Ainda bem... Não é? Ainda bem... Ok... E depois o senhor veio embora... E... E... Quando acabou a guerra... Quando acabou a tropa na Índia... Veio outra vez... Tropa para a terceira... Ou já veio para casa de vez? Veio direito para a terceira... E depois da terceira... É que entregámos a roupa a lá... E... Para casa... Vim para... Vim para a... Vim para a tia... Foi... Foi... No princípio de março... 1960... Lembra-se a chegada aqui? Sim... A fim de dois anos? Os meus pais estavam aí... Tinham aí um percuito para matar... E faziam festa naquele tempo... Fazia-se... Porque a gente convidava aí a... As famílias... O meu pai convidava os seus irmãos... E os irmãos da minha mãe... E... Nandinho que era todos... Mas era uma parte deles... Vim para casa de gente... Faziam festa com o porco... E eles estavam lá... À espera... E esperavam o porco... Até a vida da Europa... Sabiam o que é que ia vir... Então foi... Foi um dia de festa... A sua chegada... Já havia soldados... Não era? Pois... Vocês trocavam... Correspondência... Cartas? Já... Escreviam... Escreviam lá para cá... E eles escreviam para mim... E... O telefone estava fora de questão... Nessa altura... Não havia nada... Não havia telefone... 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 No bolso... Não havia telefone... Não havia telefone... Ou já tinha dinheiro... Bastante... Vem-se embora... Eu também não tinha muito... Mas... Mas deu para ver... E sempre consegui... Tenho uma farmazinha de lá... E tenho de aqui... Tenho de aqui... Tenho de aqui... E na América... O senhor gozou muito a vida... Ou era só trabalhar? Na América... Eu... Eu... Tive lá um quarrinho... Meu... Comprei um quarrinho... À fim de um ano... Estava lá... Comprei um quarrinho... Novo... Não era dos melhores... Mas era um quarrinho... Ainda valia um quarrinho... E na América... Já ia para festas? Oh... Ia... Na América... Fui para muitas lugares... Já havia muitos portugueses... Já... E até cheguei a ir ao Canadá... Fui o Canadá no meu carro... Um dia grande... Qual era a América... Onde era a parte da América? Era... Era... Era a América de Baixo... Ah... Na América de Baixo... Isso era uns onze horas... Para chegar ao Canadá... Não é? Treze... Treze... Para chegar lá... Estive lá uma semana... Depois... A gente saiu de lá... Saí de lá... Quando vim para... Para a América outra vez... Saí de lá... Às oito horas da noite... E no outro dia... À casa... Às nove horas da manhã... Estude à noite... Ao Ateto... Posso... É muito tempo... Então depois o seu vai pra cá... A trabalhar para o campo... Continua... Eu... Trabalhar para o campo... Fiz uma mulher com uma burra... A quinta e tal... Tinha... 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 Era outro nível de vida... Não é? Mas agora... Desculpa... Desculpa... Sempre aonde foi criada... E o Bracelho... Nunca foi se a mais ruim... Mas... Não havia mulher nenhuma... A chamá-lo para aqui? Não foi por isso? Não foi por isso... Mas... Enfim, foi assim. Foi assim a vida? Pois, temos aqui uma casa, não era isto. Era uma casa antiga e tinha só duas janelinhas na frente, até três salas na frente. É de broda. Tem um corredor aí com um arroz. E a outra era um resíduo até pequeno, quando foi para o 6.80, ela escandalhou-se. Caiu uma parte sem pena daqui, caiu toda para baixo, e um bocado à frente, isto que é tudo embrulhado. E a banda da sala também ficou toda mexida. Os professores já nos acham a ver isto, não. O que é que o senhor acha desta pandemia? Esta pandemia é que é um problema. Está um problema e grave. E tem para mim que isto devagar tem cura. Devagar tem cura. Porque está mais melhor hoje, amanhã já tem mais infatados, e isto, já tenho dito o meu irmão, para mim isto é fim do mundo. Agora há doença que é, que é um alentante contagioso, e que já incendiou o mundo inteiro. Ela alastrou o mundo inteiro. E é um inimigo que não aparece? Pois não, é invisível. É verdade. E para mim devagar tem cura. Por exemplo, agora aqui nas Ilhas, isto aqui que são em São Miguel, é que está costoso de limpar. Atravéssemos o terreno, enquanto não tem agora nada. E dá a impressão que acaba um vírus e aparece logo o outro de seguida? Pois, e qualquer dia aparecem alguns aqui. É assim, isto não está fácil. Já tenho dito isto. Para mim ainda está devagar melhor. O problema é, sabe, que a gente tem que andar também aí, com certos cautelos e sempre com máscaras. E isso já tenho dito. E nunca pensei que agora no fim da minha vida ainda é que ia dizer o problema que tenho. É verdade. Ninguém imaginava de andar de máscara. Para não. É verdade. Mas esta gente... Estou bem velho. Mas a gente estava aí a viver bem. Não, ainda está aí... A gente vai arranjando uns trocultos para... para viver. O sermão ainda tem gado, é? Está, mas já tem pouca coisa. Já não tinha falta nenhum daquilo, que ele está a refugiar. Ele já está a reforma daqui. Ele já está quase com 70 anos. Ela é a mãe dos 16 anos. Está a ver. Está bem. Mas mandar um abraço para eles. Um abraço para eles. E tudo corre bem. E saúde. É o que interessa. É o mais importante. É verdade. Então quer dizer que ir para a tropa, para a Índia, ainda chegou a conhecer muita coisa? Oh, conheci muita coisa. Já introduzi-me um irmão, e já corri muito lugar. Já tive muito lugar. Tive na terceira. Da terceira foi para o continente. Ainda conheci-lhe há... Há sete anos. Há oito já. Fiz fazer uma operação dos intestinos para Coimbra. E tive em Lisboa um bom... Fiquei na água noites. Fiquei mais um dia para dar lá mais umas passeigas. Há mais aquele de João, uma sobrinha. De João Pereira. Ele é o meu freado. Nós estamos na América e a mãe dele é minha irmã. E era antes que eu lá mais um dia em Lisboa para dar lá mais umas voltas. E ainda conheci lá muita coisa que tinha visto quando fui para a tropa. Quer dizer, tive lá 15 dias e andei para conhecer umas coisas. Tive lá 15 dias em Lisboa. Estava lá ali em Bolanha ali. É o... Certo, Paulo há sido um dos políticos que fazem barulho. Tem lá um posto de tropa de ultramar. Quer dizer, lá é que ele estava na... Um dos políticos... Um dos políticos... Um dos políticos desenverdados. É. E ele... Eu gosto de todos os dias ir lá para baixo para a Praça de Comércio. Praça de Comércio e outros. Eu acho que um outro se chama um terreiro de poços. Não tem aquela uma estápla com um coval. Ia para lá. Tiveram esses dias à espera de apanhar o navio para ir para a Índia? Pois. E a gente deu lá à espera do navio para ir para a Índia. E depois caminhando para trás também estivemos lá outra vez mais uma semana. Mais oito dias. Ainda tinha... Tiveram no Quartel da Graça? Não tiveram no Quartel da Graça nem de ajuda? Não. Eu tive. Foi lá naquele motol... Ok, olha, muita saúde e... Obrigado. E até uma próxima. Até. Continuo sempre a fazer força pela vida. E faço isso. É. Ok. Tá bem. Ok, até uma próxima. Muita saúde. Obrigado. 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 Assim ficou pronto para dar ou 1968. Tiveram no Quartel da Graça. E assim ficou pronto para dar ou 59 anos. Tiveram no Quartel da Graça, em cada vez mais por conta do qu Batman internet. Nós pudéssamos viver um vídeo mais vídeo? É um vídeo novo! É muito quiet que depois diga %. Legenda Adriana Zanotto